Henrique tem dois anos e dez meses e está com leucemia. Ele precisa de um medicamento quimioterápico chamado asparoginose, que está em falta. A mãe não sabe mais o que fazer. Não estamos conseguindo chequinho para fazer os exames. Não tem a asparaginase, que é um medicamento essencial para o tratamento. Então, assim, a angústia de nós, quer dizer, já não basta o sofrimento da própria doença, a gente está tendo que lidar com esse tanto de problemática que a gente está passando por conta das secretarias de saúde. O estoque do medicamento do Araújo Jorge acabou este mês. Agora é preciso esperar a liberação do Ministério da Saúde. Enquanto isso, os pacientes ficam sem as doses. Em muitos casos, a aplicação desse remédio é feita logo após a punção, que é a retirada do líquido da medula para avaliar a leucemia. Como os dois procedimentos são dolorosos, os médicos aproveitam que o paciente está anestesiado e faz a punção e a aplicação do remédio. Agora, presta atenção nesse caso que está acontecendo. Algumas autorizações feitas pela Secretaria Municipal de Saúde indicam que os pacientes precisam ir a locais diferentes para fazer os procedimentos. Por exemplo, um paciente tem que ir a uma clínica para fazer anestesia e depois se deslocar para uma outra clínica ou hospital para fazer a punção ou aplicação do remédio. É tão absurdo que os próprios médicos se negam a fazer. Saiu o check-in, mas só que saiu a anestesia e a anestesia geral. Por um lugar, lá para o hospital da criança, e saiu a aplicação do remédio para outra clínica e não tem condição. Igual a médica falou, não tem nem acobimento de fazer isso, porque pode acontecer um desastre no caminho com ela. Por que não volta tudo como era antes? Tirava o check-in aqui no Hospital Araújo Jorge e fazia aqui mesmo. Agora não, a Secretaria de Saúde dificultou que a gente tem que ir, eu no meu caso, tenho que ir na minha Secretaria de Saúde do meu município, pegar o check-in, voltar e ir para onde é destinado. Pulsão em um lugar, anestesista em outro. Isso não existe, não tem como fazer um tratamento desse tipo. E é assim, quando o paciente consegue fazer um procedimento, pode esperar. Que logo vem outra dificuldade. Foi o que aconteceu com a Lara. Ela fez a punção, agora tem que passar por mais uma sessão de químio. Para isso, tem que fazer os exames de sangue, mas a mãe não consegue a liberação. Precisa do check-in também, que a gente fazia aqui, e não está fazendo mais por causa do check-in, então tem que pagar para fazer. Georgina também pagou pelo exame do filho, depois de ter o pedido negado várias vezes. Nós fomos no caso da Vila Nova umas quatro vezes para pegar o check-in, como a demanda é muito grande, está em falta o check-in. Aí nós fomos para o Jardim Novo Horizonte, para tentar pegar um check-in lá, também não teve check-in. O que acontece? Hoje é dia da consulta do meu filho, eu tenho que fazer uma punção, já está atrasado, é caro, eu não tenho dinheiro para custear isso, tive que pagar um hemograma do meu filho. Não foi nada barato para a gente que é assalariado, certo? E os problemas não param por aí. Além da dificuldade para conseguir fazer exames, o antigo check-in, da falta de medicamento e dessa confusão de liberar procedimentos em locais diferentes, tem paciente que estaria sendo recusado pela Secretaria Municipal de Saúde. Melissa tem nove anos e desde abril faz tratamento no Araújo Jorge para a leucemia. Ela é do Pará e, segundo a mãe, não consegue mais atendimento justamente por ser de outro estado. A gente obteve a informação de que os pacientes que vieram de outros estados, eles deverão pegar o encaminhamento aqui dos exames clínicos aqui no Hospital Araújo Jorge e ir até o seu estado de origem para saber como fazer esses exames. Aí eu me pergunto como que a gente vai sair daqui do estado com a melissa, com a imunidade baixa, em tratamento, correndo risco, uma doença extremamente traiçoeira, que é a leucemia. Vamos até o estado do Pará, que dista a 1.600 quilômetros daqui de Goiânia, para pegar uma autorização que eu não sei se eu vou conseguir lá.